Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos nesse relevante tema, o avivamento de interesse por Deus, continuando de onde nós paramos ali na parte 8, hoje nós vamos para a parte 9, e como é maravilhoso, amados, nós falarmos da importância de valorizarmos o que temos recebido em Cristo Jesus, que é essa nova vida, onde nós podemos ter comunhão com Deus, comunhão com pessoas e viver no refrigério do Espírito Santo. Olha, nós temos falado semana passada, uma das frases mais impactantes que eu creio que Deus já me usou para falar para vocês, eu já falei três vezes semana passada e quero falar novamente, quanto dos 7 bilhões de habitantes da terra tem o privilégio de andar debaixo do sangue de Jesus, com a certeza dos seus pecados perdoados, com a certeza que seu nome está no livro da vida, valorize isto, andar em temor e tremor debaixo do sangue de Jesus em todo o trajeto, na certeza de que esse sangue nos justifica, nos torna agradáveis a Deus, aceitáveis a Deus, isto é, algo a ser valorizado, algo a ser realmente guardado com muito carinho, porque nós sabemos que o Senhor nos salvou para Ele. E aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Então, é detido, o plano de Deus é detido, é parado, para que o plano do inimigo se estabeleça. A pessoa pode frear a sua carne, a pessoa pode deixar o pecado, mas ela detém a verdade, ela não santifica a sua vida, ela não recebe o Espírito Santo, estou lendo Romanos 1, 18, ela não recebe o Espírito Santo, para que o processo possa ser gradativamente, sem culpa, sem pressa, mas gradativamente, porque quando uma pessoa é salva, é coberto com uma multidão de pecados, quando uma pessoa é salva, é freado, porque o Espírito Santo não só lhe restringe a nossa carne, como ele libera o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele flui o seu amor, aquela pessoa que era briguenta, gradativamente vai estourando cada vez mais mansa, e liberando o amor do Senhor. Portanto, não só Satanás perde, mas o Senhor ganha um canal através do qual se expressa. Isso é um processo gradativo. E aqui está falando o contrário, a pessoa por não receber o Senhor, por não querer dar lugar ao Espírito Santo, ela permite que o mal continue, e detém essa nova vida, que o Senhor deu para os seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança. O ser humano, ao invés de receber essa oportunidade, para ter a sua carne sujeita, e liberar o Espírito Santo, não, eu vou continuar na minha pecaminosidade, eu vou continuar dando lugar ao mal na minha vida, tendo a oportunidade de dar lugar a Deus. No nosso caso aqui, queremos dar mais lugar ao Senhor a partir de hoje, em nossos pensamentos, meditando na palavra do Senhor, sem fanatismo, mas não pelo esforço, mas milagrosamente, Deus coloca em nós esse ânimo. Eu creio que nós vamos aqui pelo ânimo do Espírito. A palavra do Senhor no nosso coração, a palavra do Senhor na nossa boca, nas nossas atitudes, gradativamente, essa palavra vai se fazendo um rio, e vai fluindo. E as pessoas à nossa volta, vão vendo cada vez mais Jesus em nós, não porque nós nos esforçamos, mas porque o milagre está acontecendo, nós estamos nos entregando, e o Senhor está nos restaurando. E é como é maravilhoso, amados, como é maravilhoso. Daqui o versículo 21 diz assim, Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. A vida é uma oportunidade, a pessoa não reconhece a Deus, não agradece seu cuidado diário, como se a comida fosse uma coisa natural, é um milagre. Uma cama quentinha, uma comida quentinha, um banho quentinho, as pessoas não agradecem nada, não reconhecem Deus daquilo. Ela vive insatisfeita, reclamando, achando que merece mais do que tem, sempre invejando as outras, e sempre ambicionando mais, mais, mais. A sanguessuga da dá nunca se farta. E não agradece a Deus, não reconhece Deus, não adora a Deus, vive como se Deus não existisse, como se Deus estivesse devendo algo para ela, sempre ingratas, insatisfeitas, murmuradoras. E o que acontece? O coração vai estourando cada vez mais escurecido, por rejeitar o Senhor. No nosso caso, ao contrário, a luz do Senhor vai brilhando cada vez mais. O mundo está indo de mal a pior, mas nós estamos indo de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Então, é importante compreendermos que todo o caminho leva a algum lugar. E o desprezar a Deus, nós vemos aqui, que traz consequências muito perigosas, muito danosas. Nós não fomos feitos para viver longe de Deus, desprezar a Deus, rejeitar a Deus. Aqui nós vemos os efeitos de um mundo, aqui o capítulo 1 de Romanos mostra os efeitos de um mundo que decidiu viver na sua carnalidade e mentalidade caída, desprezando a Deus, não honrando a Deus, não querendo conhecer a Deus, não dando a Deus a gratidão, a adoração e o louvor. O resultado é que Deus os entregou os seus sentimentos. E o mais baixo nível aqui, se você vê em Romanos 1, onde as pessoas irão, o maior castigo que pode acontecer, o maior castigo da parte de Deus, que está aqui, os homens deixarão de desejar as mulheres para se inflamar por homens, e as mulheres deixarão de desejar homens para querer mulheres. Isso é o mais alto nível, mais baixo que o ser humano pode chegar pela desobediência e desprezar a Deus. Está aqui, neste capítulo. Entende? Aqui no versículo 28, diz assim, E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus nos entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. O Senhor chama de coisas que não convêm e chama de sentimento perverso. E hoje, não só a sociedade apoia, diz que isto é bom, como levanta a bandeira e promove isto como sendo algo bom. E a Bíblia chama de sentimento perverso, chama de iniquidade. Chama de pecado. Não de problema, não... Ah, eu tenho um problema. Hoje não existe mais pecado, né? As pessoas dizem, eu tenho um problema de relacionamento. Não, você está em pecado diante de Deus. As pessoas hoje não chamam pecado de pecado. É problema. Não é problema, é pecado. E só o sangue de Jesus, só o Espírito Santo para restaurar-nos a todos. Porque às vezes o nosso pecado não é esse, mas todos nós temos áreas que precisamos ser restauradas. Porque quem quebra uma lei não matou, mas mentiu. Não mentiu, mas foi soberbo. Porque julgou o outro, criticou o outro. Não foi soberbo, mas não deu a Deus a glória devida, não amou a Deus sobre todas as coisas. Então, quem quebra uma lei é culpado de todo. Então, o ladrão, ele é mentiroso. O mentiroso, ele é idólatra. E assim nós vemos que essa questão está muito embaranhada. as obras da carne e o fruto do Espírito são coisas separadas. Se andarmos no Espírito, nós teremos essa inclinação de vencer não só um pecado, mas renunciar todos os outros. Quando nós andamos no Espírito, nós amamos a Deus e amamos o próximo. E quem ama o próximo não faz mal ao seu próximo. Pode até errar e falhar, porque nós não estamos perfeitos ainda, mas já se arrepende e declara guerra contra aquele pecado. Como é que nós sabemos que uma pessoa se arrependeu de fato? Ela se cobre com o sangue de Jesus imediatamente, ela reconhece aquilo como pecado, ela chama aquilo de pecado e ela decide o seu Espírito declarar guerra novamente àquele pecado que ela cedeu por uma fraqueza, por uma falta de vigilância. Ela já declara guerra àquilo, ela não tem paz naquilo, ela não justifica aquilo. Porque aquele que anda no Senhor anda na luz não pode ter trevas em si de maneira que justifica essas trevas. Quando uma pessoa é cristã, ela peca, mas ela não tem paz no pecado, ela não justifica o pecado e ela não permanece no pecado e ela cogita meios para se cobrir com o sangue de Jesus e ela geme no Espírito e declara guerra contra aquele pecado. Isso é maravilhoso, amados, que Deus vendo você se cobrindo com o sangue de Jesus e se revestindo no Espírito Santo para gradativamente ir chegando ao nojo àquele pecado. Não só ser perdoado, mas ser liberto, porque o Filho vos libertar é verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor não nos chamou para uma vida onde nós temos que nos esforçar para sair do pecado ou tentar parar com o pecado. Isso é a religião dos homens. É um milagre operado pelo Senhor onde o sangue nos purifica e o Espírito vai, à medida que nós vamos orando e se entregando, vai tirando de nós o gosto do pecado, o amor pelo pecado, a inclinação para o pecado e vai colocando em nós o desejo de lutar contra aquilo, rejeitar aquilo, vigiar contra as nossas fraquezas. Porque todos nós temos fraquezas, não é? mas quando nós vigiamos e cobrimos com o sangue de Jesus e declaramos guerra contra aquilo, o Senhor nos ajuda em nossas fraquezas. Como diz lá em 1 Coríntios 10,13 e Ele não deixa e não permite que aquilo seja mais forte que a nossa decisão e nós trazemos glória para Ele. Naquilo que caímos antes, hoje nós rejeitamos os pratos de lentilha. Certo? O que nós vemos aqui é o contrário. Em Romanos 1,28 um povo que pensa que é sábio está seguindo o caminho da serpente e rejeitando o tratamento da graça. Amados, orar em nome de Jesus é mostrar quem é Deus naquela situação. Em nome de Jesus eu rejeito isso. Em nome de Jesus eu expulso isso da minha vida. Em nome de Jesus eu não vou ceder esse sentimento. Quando você fala em nome de Jesus você está colocando Jesus naquela situação. Você não está sozinho. Você não está fraco. Você não está por baixo. Você não está em desvantagem. O sentimento pode ser forte. O desejo o pensamento pode ser forte. Mas o teu poder de decisão isso é muito importante compreender. Que a morte de Jesus começou a obra no Espírito e o Espírito é o poder de decidir o contrário do que estou sentindo. Eu posso ter vontade de ficar triste mas eu decido me alegrar no Senhor. Entende? Então, e esse poder de decisão é muito importante que nossa festa seja esclarecida que nós temos o direito o privilégio e o poder. O direito o privilégio e o poder de decidir e ver a ação de Deus em cima da nossa decisão. Entenda isso. Vez após vez. Você tem o direito o privilégio e o poder de ser feliz no meio das lutas. Você tem o direito o privilégio e o poder de ter paz no meio das lutas. A tua carne fica preocupada? Em nome de Jesus não cedo essa preocupação eu decido confiar no Senhor. você tem o direito de renunciar às tentações. Tua carne vai ter vontade e aquele desejo em nome de Jesus eu rejeito isso. Quando você diz em nome de Jesus eu rejeito isso o Espírito Santo entrará em tuas fraquezas porque ele não interferirá no seu livre-arbítrio mas o seu livre-arbítrio quando você entrega para o Senhor você transforma em temor. O temor é o que? Adão decidiu andar separado em Deus o temor é eu tenho a oportunidade de andar longe de Deus ou perto de Deus o temor é o meu livre-arbítrio eu decido andar com Deus conversar com Deus encontra a tendência natural a tendência natural é se esquecer de Deus é voltar-se para a mente é voltar-se para o problema é voltar-se para o defeito dos outros isso aí é a tendência da carne mas a oportunidade que nós temos amém? é sobrenatural nós temos o direito nós temos o privilégio e nós temos o poder de voltar-se ao Senhor eu vou dizer Senhor eu decido lutar contra a situação contigo eu decido confessar isso como pecado eu decido conversar com o Senhor eu decido depender do Senhor eu decido tomar conselho com o Senhor esse é o temor o temor é essa oportunidade voluntária aonde você escolhe e não é imposto não é autômetro robô assim eu te amo Deus eu te amo Deus não é é uma coisa que você escolhe é o livre-arbítrio e aí quando você escolhe o Senhor quando é atacado pela tentação isso é um deleite para o Senhor o Senhor fica tão feliz Deus fica tão feliz quando você tem oportunidade de pecar e geme e olha para Ele Senhor socorro venha participar disso aqui é Adão escolheu a independência eu escolho a dependência eu escolho chamar o Senhor não que Ele não esteja dentro de nós mas para dentro dessa situação junto comigo me dá sabedoria me dá direção me dá força me dá saída escape certo? e é maravilhoso é maravilhoso o temor do Senhor o que nós vemos aqui é um povo sem temor em Romanos 1 é um povo que está seguindo um caminho que para eles parece bom e vantajoso mas é o caminho da destruição eterna aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 amados se você puder abrir a sua Bíblia 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 10 ao 12 eu vou ler mostra que é muito perigoso desprezar a Deus nós estamos falando sobre o avivamento de interesse por Deus estamos falando do avivamento de interesse de Deus vamos falar da importância disso porque o contraste é desprezar a Deus traz consequências horríveis amados as pessoas pensam que podem viver sem Deus mas não podem o ser humano não foi feito ele só encontrará paz em Deus enquanto ele não encontrar Deus Jesus diz assim ó se você beber dessa água você terá voltar a ter sede mas se você beber da água que eu te der você nunca terá sede e ainda saltará do seu ventre águas rios que fluirão ele está dizendo olha sou uma fonte se você tiver comunhão comigo você não só vai estar saciado suprido como você vai ser um canal de consolação benço e cura mas se você beber do que é material você voltar a ter sede porque você não foi feito para se preencher com coisas materiais coisas materiais você usa no trajeto mas se você beber da água material você voltar a ter sede porque tua alma continuará sedenta mas se você beber da água espiritual se você escolher eu como sua fonte você não vai ficar na mão você não vai ficar em desvantagem você não vai ficar vazio nem angustiado nem frio você vai estar suprido nas suas emoções nos seus pensamentos nas suas decisões na sua vontade então é importante que nós compreendemos que desprezar a Deus é desprezar grande coisa Deus não é um mero detalhe ah faço isso aqui sem Deus ou com Deus é a mesma coisa não é Deus não é um mero detalhe a participação divina ela é toda a diferença nós vemos por exemplo o faraó está lá ele é grande mas ele não pode resistir a Deus porque quando Deus diz que o povo vai sair faraó não pôde resistir a Deus Nabucodonosor não pôde resistir a Deus veja após o império egípcio qual que vem o império babilônico não pôde resistir a Deus Dario não resistiu a Deus na vida de Daniel e depois vem qual império romano Herodes não pôde resistir a Deus Deus vosso aí eu sou o que faço quem pode resistir operando Deus quem impedirá agora quem resiste vira uma palha no fogo quem resiste a Deus envelhece dez anos em um se vê aqueles jovens de dezesseis anos acabado por resistir a Deus olhe para o semblante deles e nós aí com noventa cem cento e vinte tão bonito tão alegre tão animado porque a alegria do Senhor é nossa força mas resistir a Deus enfraquece arrepenta com a pessoa não se pode resistir a Deus por muito tempo sem morrer a Bíblia diz que o louco morrerá cedo encurtará a sua vida mas sabedoria fará que nós prolonguemos a nossa a Bíblia diz que os filhos que são desobedientes aos pais e gritam com os pais que maltratam os pais terão sua vida encurtada mas aquele que honrar o pai e mãe ao primeiro mandamento com promessa terá uma vida abençoada bem sucedida e próspera então resistir a Deus é mau negócio povo resistir a Deus é quebrar a cara resistir a Deus é se arrebentar resistir a Deus não pode ser um caminho do sábio mas do louco porque a palavra de Deus nos conduz às águas tranquilas mas resistir a palavra de Deus é habitar na congregação dos mortos é habitar no deserto é morrer no deserto portanto a nossa escolha pró ou contra sim ou não me entrego ou não me entrego me entrego ou tento resistir vou teimar com Deus irmão faz não geração após geração os que fizeram isso se deram mal pra caramba então eu digo então eu digo pra você avivamento interesse por Deus vamos conhecer o Senhor e prosseguimos e conhecê-lo vamos dar tempo a palavra ao louvor à adoração vamos procurar praticar aquilo que nós temos ouvido pela fé porque meus irmãos aqueles que ousaram ir contra o Senhor só perderam veja a vida de Jonas quando teimou com Deus ele só desceu 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 a Bíblia fala no livro de Jonas sete vezes desceu desceu e sabe como é que está a vida desses que teimam com Deus eles estão gemendo eles estão angustiados eles estão aflitos eles estão insatisfeitos ó vamos ver até onde eles aguentam continuem olhando pra você ver vamos ver até onde eles conseguem teimar com Deus porque uma hora Deus pega os nossos familiares não é assim que diz crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família não eu não preciso de igreja é eu sou esperto inteligente eu sou agnóstico eu sou ateu porque não sei o que agnóstico quer dizer aquele que não tem conhecimento de Deus não quer dizer agnóstico não quer dizer que Deus não existe agnóstico quer dizer eu sou ignorante a respeito de Deus agnóstico quer dizer eu sou ignorante a respeito de Deus tem gente que fala assim eu sou ateu ateu isso é na Bíblia sem Deus ateu quer dizer sem Deus não quer dizer que Deus não existe ateu quer dizer eu sou um sem Deus eu sou um sem Deus aí o outro pra enfeitar eu sou agnóstico eu sou ignorante a respeito de Deus você vê que a palavra ateu há o prefixo o há quer dizer não e teus quer dizer Deus até no nome ateu tem o nome de Deus meu Deus do céu vamos lá voltando aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 10 ao 12 diz 2 Tessalonicenses capítulo 2 10 ao 12 tá diz assim queridos e com todo o engano da injustiça para os que perecem olha e vem como ai churrada irmão Eva não quer ouvir Deus no capítulo 2 não Eva vai vir o diabo e falar o contrário e depois que você escutar ele as tuas emoções serão afetadas e Eva diz assim depois que Eva ouviu a serpente e viu que o fruto era bom pra comer que era agradável miserável vai acabar com você e com a tua família e você viu que o fruto era bom não pastor a Bíblia diz que não pode mas é tão bom é tão gostoso é tão maravilhoso escuta Deus não é doido não é bipolar Deus é mais sábio que você se ele diz que aquilo não é bom ainda que a tua carne sinta aquela emoção acha que é bom a tua carne grita que é bom irmão entre a tua carne gritando e a Bíblia o que a Bíblia proíbe não é porque Deus é um estraga prazer um desmancha prazer cósimo celestial eu não quero não é porque aquilo é prejudicial aquilo destrói aquilo vai acabar com você tem uma aparência de que vai te fazer bem mas vai destruir a sua vida então o jovem não trabalha o jovem não estuda o jovem fica lá na preguiça na sensualidade no mundanismo ai estou curtindo a vida isso vai ter consequência na sua saúde no seu futuro nas suas emoções entende? o ser humano não foi feito pro ócio o ser humano não foi feito pra ser produtivo pra trazer glória pro Senhor então ninguém pode viver bem indo contrário a toda sabedoria certo? o que nós vemos aqui é e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade então não receberam a verdade com amor não grudaram na palavra ou chegaram na igreja já foram críticos já foram pra cargo ou já foi correr atrás das bênçãos sei lá o que aconteceu não se grudou no Senhor não conheceu o Senhor não se arrependeu dos seus pecados não se jogou no chão não foi com jejum e súplicas e vigílias de todo o coração pra ser restaurado ficou ali fazendo a temporada na igreja ali vejam mas não se apegou no Senhor isso é perigoso é perigoso frequentar a igreja e não se apegar no Senhor por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creio na mentira diz lá no anterior com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem eles tiveram a oportunidade de salvar mas eles não grudaram eles foram ouvintes assim pouco caso está ali mas está mais no celular do que no púlpito está ali mas tem problema na bexiga vai dez vezes no banheiro interessante que para ver o jogo de futebol não vai nenhuma vez no banheiro mas num culto uma hora e meia vai quinze vezes no banheiro como é que pode né tem problema na bexiga sério então é na hora do culto que a pessoa tem a batalha espiritual e a pessoa não discerne que o diabo não quer que ela se apegue a Deus e a palavra que ela entenda a palavra que ela responda a palavra que ela se entregue e que ela seja restaurada então a pessoa está ali o crente de girafa o corpão está ali você fala que beleza o irmão está ali mas a cabeça do irmão já está na pizza após o culto entendeu e o diabo luta desesperadamente para que eu não ouça a palavra não entenda a palavra não se apegue em Deus não se arrependa dos seus pecados não se entregue a Deus de todo o coração e aí o que acontece é a oportunidade de paz daqui a pouco o culto vira uma rotina chata enfadonha a letura bíblica fica chata estéreo entende? a oportunidade passou ele teve a oportunidade de conhecer a Deus não conheceu ele teve a oportunidade de se entregar Deus não se entregou ó daqui a pouco o irmão convida ele para uma reunião de ufologia ele fala que interessante ufologia aí ele já troca a igreja por ufologia ou tem um seminário de cinema francês uma série gratuita no museu e tal ele vai lá e segue então ele troca já descarta isso aqui por qualquer outra coisa começa uma nova novela ou começa do lado da sua casa um curto artesanato ou uma oportunidade de trabalhar na Áustria não sei amados ah é tá tchau entendeu? isso aqui não significa nada nunca significou nada a oportunidade passou quantos ex-crentes você conhece? ah já fui em igreja evangélica fiz uma campanha como diz aquele irmão eu fui amigo daquele pastor sabe aquele outro pastor eu conheço tal, tal, tal e daí? ele não viu nada ele não se arrependeu ele não conheceu o senhor ele não estregou o senhor passou e ele foi sabe? é como fazer eu vou na faculdade lá na Alpédia eu conheço a moça da catraca lá eu tomo um cafezinho lá eu conheço o acordo o prédio e daí? tem uma grade lá uma coisa para ser cumprido para você pegar o canudo não é assim isso é um processo aquela faculdade não está lá para você ver as paredes conversar com a diretora e tomar cafezinho com a secretária as pessoas não estão entendendo que a igreja é uma proposta renovar a sua mente e você precisa voluntariamente oferecer-se como sacrifício vivo mas não me oferece eu estou ali meio que quase fora um pezinho fora entendeu? estou ali mas qualquer coisa me chapeia qualquer coisa eu não quero saber qualquer coisa então desiste do Senhor por qualquer coisa amados o Senhor não significa quase nada sabe? a palavra de Deus significa quase nada por qualquer coisinha não vou mais entendeu? e aí o que acontece com essas pessoas superficiais que não tem raiz que não tem firmeza o que acontece amados? e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira não quer o Senhor o Senhor não tem barato com você não quer se apregar em Deus não quer se arrepender dos seus pecados ah, vai vir um irmão e fala assim irmão tem um pastor aí ele flutua no ar ele cola as pessoas na parede e ele você faz a campanha você joga o envelope a tua vida muda ele tem um negócio de mágica ele coloca o negócio lá assim ah, é, é? puxa, eu estou sempre na igreja não conseguia isso que eu queria porque eu estava na igreja só porque eu queria na verdade era só um pretexto eu estava indo lá porque eu queria algo era isso que eu realmente queria então aí ele vai atrás do mágico que flutua no púlpito que planta a cabalhota e pega o seu dinheiro e fala coisas estranhas e e a pessoa vai em barco você fica 20 anos treinando uma pessoa aqui na Bíblia aqui ó no caminho na porta estreita de repente chega um outro e fala assim ah, é, é foi, cadê o irmão? foi estou dizendo que todos que foram estão errados estou dizendo que alguns foram porque não quiseram a porta estreita eu quero estar numa igreja o pastor eu me sinto confortável eu sento ali estou fornicando que é minha namorada mas sabe eu sento lá é tão maravilhoso que o pastor nunca toca nesse ponto a mensagem nunca fala contra pecado sensualidade mundanismo carnalidade eu estou ali pastor mas é um ambiente gostoso a música é gostosa o pastor massageia o meu ego ele tem uma psicologia legal ele prega assim mas eu saio intocado semana por semana mesmo é isso que eu queria pastor um pregador que não tocasse aonde eu preciso mudar então essas igrejas elas crescem bastante porque a pessoa ela quer sentar num lugar aonde ela possa dizer que é cristã aplacar sua consciência e continuar na sua vidinha de pecado então é isso que acontece agora quando uma pessoa leva a Deus a sede ela não escapa do tratamento da graça não interrompe o tratamento da graça vamos ver ali amados salmo 34 a 21 eu falei na vez passada vou continuar falando só vamos concluindo a malícia do ímpio matará o ímpio a malícia matará o ímpio o desvio dos ímpios o matará então desviar-se do Senhor é o pior castigo se vem uma pessoa que não é um castigo de bíblia a bíblia diz assim nos salmos diz o louco em seu coração Deus não existe já está com problema entendeu isso é Deus chama de louco então queridos o próprio castigo de uma pessoa está no que? no desejo de se afastar de Deus no desejo de se afastar do trabalhar da graça no desejo de se afastar da igreja local no desejo de não se arrepender dos seus pecados esconder os seus pecados de continuar mentindo aí já está o demônio nela já está o demônio não mas Deus pode livrá-los amém irmão? você crê que através de oração Deus pode abrir os olhos deles? Deus pode então o pior castigo que pode existir em uma pessoa era não se interessar por Deus e pela bíblia o pior castigo era procurar uma igreja onde não tenha bíblia não tenha Deus não tenha santidade não tenha renúncia não tenha sangue não tenha cruz esse é o pior castigo o pior castigo que Deus pode dar a uma nação é um falso profeta falso profeta é o pior castigo não querem me ouvir? não querem santificar sua vida? então eu te darei um animador de auditório para você isso já é o pior castigo que uma pessoa pode receber é um falso profeta que as engane e as conduza à perdição queridos 2 Coríntios 13 13 para me finalizar algo que tem me impactado muitos dias o senhor tem falado comigo eu quero concluir com essa palavra aqui é muito forte eu quero que você medite nisso que eu vou te dizer agora e eu creio que isso vai ser mantimento no seu espírito até quinta-feira nós vamos estar ruminando isso aqui ó ruminando isso aqui ó 2 Coríntios 13 13 é o último versículo de 2 Coríntios a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês amém crer no amor do Pai é uma coisa fácil nós podemos ver o amor de Deus porque ele enviou Jesus o amor de Deus está muito claro porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho origênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais ter a vida eterna isso é João 3,16 para mim uma das coisas mais claras no início da minha conversão Rosana foi o amor de Deus para mim sumissarou muito os traumas complexos depressões o amor de Deus Pai foi a primeira coisa que eu consegui crer a segunda coisa que eu consegui crer demorou um pouco mais de tempo mas o que eu consegui crer foi que Jesus na cruz levou todos os meus pecados que debaixo do sangue de Jesus estou salvo e perdoado para sempre que debaixo do sangue de Jesus sou agradável que em Cristo meu nome está no livro da vida então crer no amor de Deus e crer na obra consumada de Jesus foi relativamente fácil mas uma que eu estou lutando até hoje é a mais difícil é crer na confirmação e cooperação do Espírito Santo aqui e agora nós cremos que Jesus levou a enfermidade na cruz do Calvário mas nós não conseguimos orar pelo enfermo e crer que o Senhor o curará aqui e agora esta é a nossa deficiência é aqui que nós temos que romper nós cremos no amor de Deus nós cremos na graça do Senhor Jesus Cristo mas nós não cremos na consolação e cooperação do Espírito Santo prova é que o nosso evangelho não é nem 10% do que nós cremos nós praticamos nós cremos mas não praticamos nós cremos que Jesus fez mas não cremos que isso está liberado aqui e agora através das minhas mãos através da igreja através da eficácia nós estamos muito precoces nesta parte em crer na cooperação porque João 3,16 que Deus amou o mundo João 19,30 diz está consumado mas João 14,12 diz quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores é aqui o ponto do crescimento na minha vida e na tua eu creio esse é o nosso estágio transformar a fé em Jesus Cristo igualzinho a fé no Espírito Santo nosso problema é a nossa fé no Espírito Santo não é a fé em Jesus eu creio que se você perguntar para os crentes que vem domingo ali se eles creem que em Cristo eles são salvos eles levantam a mão se você crer que Deus te ama mas você crer Cristo em você esperança da glória que você é canal de Deus que você pode fazer as mesmas obras peraí pastor aí amarela tudo aí o problema fica sério somos muito teóricos sabemos bastante praticamos pouco do que sabemos não conseguimos transformar em atitude porque aí se eu pôr a mão e não acontecer eu vou ser envergonhado nós não cremos que o Espírito Santo confirma a obra do Calvário e é fiel a obra do Calvário transformando o endividado em próspero o doente encurado o angustiado o inliberto o pecador em salvo aqui e agora que essa unção ela é eficaz aqui e agora nós falhamos neste ponto no ponto de a nossa fé no Espírito Santo é muito precária há muitas igrejas que creem em Jesus e pregam a salvação mas não tem nada a ver com o Espírito Santo ali não há cura não há libertação não há batismo com o Espírito Santo entende? as pessoas são salvas e parou ali aí traz mais um para ser salvo traz mais um para ser salvo salvo para quê? para ser um instrumento da glória de Deus aqui e agora então crer em Jesus te salva mas crer no Espírito Santo falar de você um canal eficaz salvo para quê? para ser um canal da glória de Deus para ajudar outras pessoas entende? então crer no Pai é bom crer no Filho é bom crer no Espírito Santo é bom operando através da igreja e muitas vezes nós cremos no amor de Deus nós cremos que Jesus nos salvou salvou para quê? salvou do quê? salvou para quê? para as boas obras é o que diz Efésios 2.10 que Ele nos salvou para as boas obras cadê as boas obras? que é dEle o Espírito Santo que é dEle que dEle as boas obras que dEle os sinais que dEle que dEle a ressurreição dos mortos que dEle os prodígios que dEle a unção que é onde você vai as pessoas caem nos joelhos suplicando por Jesus veja aqui somos precoces na fé no Espírito Santo na fé no Espírito Santo aqui e agora confirmando a vitória de Jesus na vida das pessoas aqui e agora nossa fé no aqui e agora o que é estranho? Jesus morreu? ah, creio segue Jesus cura e enfermo? creio põe a mão no enfermo agora ah, peraí, pastor veja nós cremos em Jesus mas não cremos no Espírito Santo como cremos em Jesus não cremos no Espírito Santo cremos pero no mucho que Deus tem misericórdia em nós que esse interesse por Deus não seja só pelo Pai não só pelo Filho mas realmente o interesse pelo Espírito Santo também amém? eu te abençoo em nome de Jesus amém, queridos a paz do Senhor Jesus Cristo nós continuamos nesse relevante tema eu te abençoo em Deus